Olá, tudo bom? Eu sou Fábio Pereira, da Desbloque Rio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está vendo nosso vídeo, né? Então, eu não me canso de falar dessa linha Krasler, né? Que é o Dodge, o Jeep e o Krasler. E o nosso equipamento é um sucesso, está sendo um sucesso, os clientes estão adorando. Aí eu quero falar o tempo inteiro, porque é tão sucesso que eu fico até... Eu quero falar mais desse carro, esse aqui é o Dodge Jordan, tá? Nós desbloqueamos o vídeo, o seu carro já tem DVD. Se você tem um Dodge Jordan, ele já tem DVD, só que quando você anda, o DVD some a imagem. Nós desbloqueamos a imagem, instalamos uma televisão digital, uma câmera frontal, você pode ver a frente do carro, com acesso pelo volante. E também, a novidade do nosso sucesso no momento está sendo o espelhamento. Você consegue transferir os ícones, os dados do seu smartphone para o equipamento de multimídia do seu carro, sem conexão difícil, sem nada bem bacana, está sendo um sucesso, tá bom? Então, se você tem um Dodge Jordan, você liga para a gente, 3048-7465-964-36-0939. Ficamos aqui na Barra da Tijuca, no Shopping Cita América, em frente a Nagoa, ali, ó. Traz essa rua, comprou o carro, traz essa rua e vem aqui fazer com a gente, tá? Olha, Dodge Jordan, o Jeep Cherokee, Dodge Ram, Durango, Angley, o Jeep Sport, todos os carros da linha Chrysler, Dodge e Jeep. Esse vídeo é do Chrysler, Dodge e Jeep. Nós fazemos, nós mexemos em todos os carros, tá? No caso, nós estamos falando desse. Falaremos dos outros carros no próximo vídeo, tá bom? Então, olha, liga para a gente, Barra da Tijuca, Shopping Cita América, Desbloque Rio, tá bom? Vem para cá, vem conhecer, atendemos também domicílio, tá bom? Vem para cá. Fábio, dá um pulinho aqui, desbloqueei meu veículo, põe a televisão, a câmera, é só ligar, tá? Um abraço e fique com Deus. Olha, é tudo plug and play, não tem corte de fio, aqui, ó, ó, não precisa ficar com medo, olha, olha. A garantia do seu carro está garantida. Tchau, tchau, abraço.